Jurei, até pensei, que você havia me esquecido A porra, eu sinto, vem daqui, era aquela volta comigo Jurei, até o seu morro, só não sei Bem baixinho o teu nome, pra não saber Eu estou amado, apaixonado, por essa mulher Que me dava carinhos, que me deu o seu ninho Que me dava seu amor, com bastante calor Calor, me dava seu amor, com bastante calor Calor, vem Eu te amo demais, oh meu bem Eu te amarei, até demais Eu chorei, por não ter você aqui Eu chorei por não ter você comigo aqui Nossa senhora Chorei, chorei, chorei